E aí Eu sou a Luna do Felipe Que faz um canal no YouTube E eu queria falar que vocês Podiam entrar aqui na escola Lissa Gazelinha Porque ele é um professor muito legal Que me ensinou a jogar futebol Agora eu tô craque pessoal Isso aí, deixa o like Eu achei muito legal Foi bom também Que a gente aprendeu mais coisas E eu gostei muito das aulas As aulas do tio Felipe é muito boa Doando todo, fica legal Divertudado, também As aulas do tio Felipe são ótimas São muito divertidas E ele é muito feliz Porque a gente quer fazer nota 10 As aulas do tio Felipe e Serra Foi muito legais Nesse ano letivo Então palmas para a gente Muito obrigada As aberturas são muito boas Quando a gente vai lá, ele ensina Ele ensina muitas coisas para a gente É um ótimo professor E eu recomendo que vocês deixem aí embaixo A meta de 100 mil likes E inscrevam-se no canal dele E que ele fica com um milhão de inscritos Obrigado Obrigado